Agora a gente vai falar com os taurinos. Eu tô tentando não usar o óculos. É? É, eu tô tentando não usar o óculos. Por quê? Eu acho que eu deu a distância aqui, né? Pra ficar mais bonitinho na tela. Ah, imagina. Eu acho que o óculos enfeita tanto. Deixa a gente com, né? Mas eu acho que eu vou ter o obrigado que eu vou ter que usar aqui. Porque daqui pra lá tá tudo bem. Agora daqui pra cá... É, é isso que é duro, né? Tem que ficar colocando aqui pra enxergar, né? Né? Tá certo. E aí o que acontece com o touro essa semana? Touro, bons momentos pra você taurina e taurina nos relacionamentos. Você vai enraizar alguns relacionamentos e colher frutos positivos se você plantou esses frutos lá atrás. Essa semente positiva, né? Você vai colher daquilo que você realmente plantou lá atrás. Se você não plantou muita coisa boa, observa. Tá. Porque de repente você pode enraizar num campo que não é muito positivo e não dar frutos mais pra frente. Tá bom? Quando eu falo de frutos, estou falando de relacionamentos. De pessoas que vão chegar pra nutrir a sua alma, nutrir o seu emocional. Tá bom? Na saúde também, a recuperação, a lucidez vindo a caminho para os taurinos e taurinas, né? Principalmente dentro da rotina. Às vezes você pode estar meio preso, meio presa dentro de uma rotina. Essa rotina pode te trazer mais prazer a partir do momento que você olhar a sua frequência de uma forma grata, né? Com gratidão. E aí você pode mudar todo o padrão vibracional e melhorar a sua saúde. E pra dinheiro? Aí as coisas começam a dar uma leve equilibrada. Veja bem. Eu falo leve por quê? Porque você talvez tenha que dançar conforme a música em alguns aspectos aí. Dentro do seu trabalho, dentro da empresa que você está. Se você não tem trabalho nenhum, tá buscando, tá indo atrás de entrevistas, dance um pouquinho conforme a música. Não é pra você mostrar o que você não é. É apenas pra você ter um pouco de flexibilidade. E aí sim você vai conseguir conquistar tudo aquilo que você merece. Tá bom? O dinheiro ele aparece. Mas tenha flexibilidade e tenha calma. Vai acontecer. Paciência. Tá certo. Ok. Tchau. 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 Tchau.